Cara, a fissura é tanta de arrumar o carro, que eu comprei outra dessa aí pra tirar peça. Na porta de casa tem uma sucata dessa aí. Não tem problema. A esposa, né? A mulher... Não tem problema. Música Salve, salve 7.800, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 7.800. Para tudo agora nesse momento, hein? Para tudo, porque se liga na Mercedes que eu encontrei aqui, rapaziada. Não, esse vídeo vai pipocar. Olha, não é todo dia que a gente consegue ver uma nave dessa. Se liga só nessa ceia aqui, ó, 230. Meu brother, que carro sensacional, galera. É muito bonito, ó. Muito bom gosto. Que coisa mais linda. Bem, vamos saber de tudo. Estou muito curioso para saber como que nasceu esse projeto aqui. O pessoal aqui de Minas estão de parabéns. Aqui, galera, é o seguinte. Está rolando a Expo Car. Na verdade, vai rolar amanhã esse evento. E eu vim antes justamente para poder captar algumas coisinhas e mostrar para vocês. Então, eu vou chamar o proprietário para a gente trocar uma ideia agora. E saber de tudo desse projeto que ele já está aqui do lado. Aqui, ó. Como quem não quer nada. Fique jogador cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Pá! E aí, meu brother? Olha aí. Vai ali. Se apresenta. Qual é o teu nome, meu parceiro? Meu nome é Samuel. Você mora onde? Moro aqui em Juiz de Fora mesmo. Ó, Juiz de Fora está fabricando nave agora, é? Vamos lá, vamos lá. Meu parceiro, vem cá. Explica tudo para nós. Que ano que é essa maravilha e que história que você tem com esse carro aí? Cara, então, esse carro aí foi um achado na internet que eu fiz, no rolo. Um áudiozinho A3 que eu tinha. Peguei esse carro em Petrópolis, no Rio, né? E trouxe para cá. Esse carro, eu tive que fazer uma reforma geral nele de pintura, tapeçaria, mecânica. Levamos o carro no zero, retiramos toda a tinta velha dela, que a tinta dela original não é essa, né? Escolhemos uma tinta diferenciada, não queria o mesmo tom, mas cereja. Mas é essa tinta, essa cor aqui é, já é tinta de mercado ou que vem algum carro já de linha de fábrica? Esse é do Peugeot. É do Peugeot 2001. Peugeot 2001, é um vermelho do Peugeot. Que coisa mais linda. É uma C230? Compresso. É a compresso. É a compresso. É a compresso. É a pura. E essa é o modelo Sport. Tem elegância, né? Essa é a modelo Sport. Os acabamentos são tudo fibro de carbono no interior, né? Rapaz, é um machado. Um machado. Foi um machado, né? Essa aí é difícil achar, viu rapaziada? Essa é difícil. Mas vamos lá então, você pegou o carro e aí você, a primeira coisa que fez foi reformar ela inteira, pintar ela inteira, certo? Primeiro, não. Primeiro foi desmontar ela toda e catalogar as peças faltantes e quebradas, né? Todas as peças. E começou o garimpo. Garimpo no Brasil, na França, Indonésia, na própria Ucrânia. Fiz amizade na Ucrânia. Rapaziada. Não, não. Vem cá. Aí tem a história. Presta atenção. Quando eu falo que cada carro tem uma história, aqui é a prova disso. Ele garimpou as peças, garimpou em vários países porque não acha, né? Tem conversa em ucraniano, tem o polonês, achei na Polônia também, pra ver a França, como eu tinha dito. Aí compramos também no site AliExpress, entre outros sites aí. Eu tenho certeza que um monte de lasanheira agora deve estar falando assim, ah, eu sei muito bem como é que é isso aí. É isso aí. E aí depois, quando você catalogou tudo, começou o processo de restauração, certo? Começamos. Aí, primeiro foi, como foi assim, foi o desmonte dela, depois aí do desmonte ela foi pra parte de pintura, que levou mais ou menos em torno de um ano e meio da pintura. Porque nesse processo todo de pintura, a gente removeu a tinta toda dela, removeu toda a tinta. E o desmonte da tinta antiga dela tinha as imperfeições, as massas, aí foi feito todo o processo de martelinho, né, de massa, depois foi feita a pintura. Durante a pintura, eu consegui as peças, da pintura ela voltou pra minha casa, aí eu fiz a mecânica, toda a parte de motor, caixa, diferencial, foi tudo reformado, trocado, zero, todas as peças. Trampo, mano. São as peças originais, eu não optei por peças paralelas, nem motor e caixa são originais. Tapeçaria foi feita também durante a pintura, eles trocou o preto e o branco do teto pra preto do teto e marrom dos bancos com a costura vinho. Que chique. Bem, mas vamos por parte então que é muita coisa. Vamos mostrar, vamos dar um 360 no carro, pela frente aqui então. Ela já tava com todos esses frisos cromados aqui, tudo ou não? O que você teve que trazer de fora? Não, esse modelo não vem com frisos cromados, vem da cor do carro. Eu optei pra pegar do modelo elegance que usa o frisos cromado, aí eu fiz essa adaptação, foi uma adaptação que eu fiz no carro. É essa parte aqui rapaziada, tá vendo? Esses detalhes aqui, esses apliques. A grade ela já vem, ela vem cromada assim já né? Sim, a grade é original e o para-shock original também, modelo esporte. Aqui, beleza. Aí, indo pro lado aqui, a gente já vê um conjunto de BBS, as tradicionais BBS né? Gostaria que você me explicasse que conjunto de roda que é esse aqui e que pneu que você tá usando. Essa aí é a área dos oito, oito polegadas dianteiro e nove a traseira. É uma roda HIL né? HIL, réplica da BBS, duas furações. O pneu dianteiro D-Lint 215 e 35 e traseiro 245, 35 D-Lint também. E rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês viu? Tem caixa, tem e muita caixa. É, tá lá nove atrás né? Nove que pneu D-Lint 215. Ó, tá lá nove. Tá lá nove rapaziada, sem sacanagem ó. Eu tô colocando aqui ó, olha só o espaço que tem aqui ainda. Tá lá nove. Engolindo lindo ó. Cê é doido. Agora vamos pra traseira aqui. Cara, que carro sensacional mano. Eu sou fã de Wagon né? É, é, é. Vamos lá. Traseiro e para-choque, a mesma coisa do dianteiro. Trocamos apliques, originais pintados por cromados. Cando de descargo já veio do antigo proprietário. Botamos os símbolos de volta, que não havia os símbolos né? Mais nada. Lanteras originais esportivas, fumê né? Que linda rapaziada. Ó, vou pegar esse ângulo aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É muito perfeito. Pode ver o porta-mala? Tenho curiosidade agora de ver. Vou mostrar pra galera que nunca teve acesso a um carro desse. Vamos ver o espaço aqui do porta-mala. Aí, ele vem tradicionalmente né, esses carros costumam vir, antigamente vinha bastante, com essa telinha aqui ó, pra quando você vai levar bagagem, ela não, a bagagem não ir pra lá pro banco. Tanto serve como normal, como rebatido. Rebatida também, ela fica na frente né? E a tela pressão. Ah, que chique. Bem, já que a gente tá aqui no porta-mala né meu brother, vamos falar um pouquinho desse porta-mala pra galera? O porta-mala acho que é o mais simples do carro. Não, eu gosto de som ambiente, não gosto de estridente, não gosto pra fora, eu gosto de qualidade. E aí foi uma montagem que a gente fez aqui, mas simples, mas muito eficiente. E pra andar nessa altura, aí você tá de suspensão a ar né? Aí eu tô de suspensão a ar, feita exclusivamente pra ela pelo Guinin da Zero. O Guinin, mandar um abraço pro Guinin lá da Zero, suspensões. Mestre. Manda muito nos projetos. Olha que coisa mais linda que ficou. O carro anda praticamente nessa altura, como se fosse o original. São bolsas gomadas, duplas né? É da... É por causa do peso também, tem que ser gomado né? Não tem jeito. Gomado e o tipo de suspensão com esse carro né? Que chique. São dependentes. Vamos mostrar a interna pra rapaziada? Você vai por lá por favor, e eu vou por aqui. Ó galera, tem pet em solar ó. É um carro incrível galera, incrível. Vamos pra interna então, vou mostrar pra vocês agora. Se liga nessa interna meu parceiro. Vamos lá, você comentou que trocou a cor aqui da interna né? Sim. O teto né, de branco né, passamos pra preto. As colunas já eram pretas originalmente né. Aqui os bancos foram trocados pra terracota, com costura vinho, acompanhando né. Assim como a manopla né. No interior o painel já é branco, que é esportivo, modelo esportivo. Como eu já falei, acabamento de fibra. Mais nada. Que carro top galera. Olha isso. Vamos aí. Olha aqui. É um luxo viu. Exato. É um luxo, é um luxo. Até de brinde aí, duas garrafinhas originais da época. Lacrados fechados ainda, ó. Alemãs. Cadê? Deixa eu ver. Aqui ó. A data de fabricação, setembro de 93. Cervejinha alemã. Alemã. Essa é austríaca e essa alemã. Tudo a ver com o carro né. Fechados, lacradores não. Tem ali, fechado. Aí. Ah, tudo faz parte da customização né. Mostrar mais um pouco para a galera o espaço aqui ó. O carro bem bonito né. De verdade. É, são. Vamos para o tamanho de automatizado com encosto de cabeça. O encosto de cabeça mexe? Deixa eu ver se está ligado aqui. Olha, elétrico rapaziada. Aí o painelzinho aqui, você colocou um painelzinho né, retrato. Retrato né, eu tentei acompanhar a época. Eu queria um um retrato mesmo, é antigo. E aqui é soft touch? É. É lógico né. Com certeza nessa época não tinha carro de plástico não né, meu parceiro? Não tinha. Não tinha carro de plástico não. Zero ruído interno né. Nada de ruído. Câmbio automático. 5 velocidades né. Fique em cima. 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 Vamos pro motorzão? Vamos lá. Vamos mostrar a galera pro motorzão lá. Vamos mostrar o cofre da criança, viu? Essa aqui, rapaziada, tá roubando muita cena. Tá doido, hein? O alemão gosta de trabalhar bem. A gente tem um detalhe no capô a mais aqui. Ah, é? Pra que servem essas travas? Ô, louco! Ela abre tudo isso, velho. Ah, esquema pra poder remover o motor ali, se precisar de uma manutenção. Isso aí. Manutenção aí, zero coluna. Coluna fica perfeita, não fica abaixada debaixo do capô. Ai, que da hora, rapaziada. Você tem uma ilanação boa pra mexer, né? No motor. Olha isso, galera. É um motorzinho que tá 100% hoje. Né? Revisado o supercharge dele, tá revisado. Motor, caixa, igual eu disse, né? Parte de injeção, TBI. Toda revisionada também. Ela tem um tercúleo. O radiador, hoje, é... As caixas são de alumínio, né? O vazão. E esse carro é muito interessante, né? Ali, que ele, assim... Ele existe dois corpos de borboletas. O primário, né? Que vai no motor. E o secundário, que fica aqui, ó. Na entrada da... Do fio de ar. O que acontece? Ele tem duas fases. Se você anda o carro com o pé baixo, ele trabalha só a parte, dizer assim, aspirada. Normal. Que não entra o compresso, né? Que não entra o compresso. Assim que você pisa, ele abre a segunda borboleta que vem o ar do compresso pra entrar. Quer dizer, esse carro é relativamente muito econômico. Eu ia falar isso agora. Ele consegue ativar o modo de economia, assim. Sim. Ele é 2.3 litros. Na cidade aqui comigo, tá dando mais ou menos a média de 8, 9 litros. Na cidade. Meu parceiro. Ó, você tá de parabéns. E essa aqui, como o motor não retirei, nem caixa, pintar, essa era a cor original dele. Que eu mantive o copo. Ah, sim. Aí, rapaziada. Ele fez uma pintura externa, né? Ó, essa é a cor original e essa é a nova cor. É, eu pintei. Cara, mas assim... Até mesmo porque as etiquetas originais, eu não quis remover elas. As etiquetas originais. Ela tem todas as etiquetas nas costas também. Mas assim, se eu falar pra você que não ficou... Assim, não deu muita diferença. Porque hoje em dia as montadoras até fazem isso, né? Fica a parte fosca dentro do carro. Exatamente. Tem as etiquetas originais. A etiqueta original aqui? As portas da época. Que sensacional. E aí, galera? Deixa nos comentários aí. O que vocês acharam? Meu brother, e como que é a tua vida no trânsito aí? Faz tempo que ela tá montada? Tem... Eu vou fazer quatro anos que eu tô com ela. Deixa eu te falar que eu andei menos de 200 anos com ela. Chegou a ambulância? Chegou a ambulância? Esse pessoal votava. E como que é na rua? Uns 200 anos eu andei muito pouco com ela. Ando muito pouco com ela. Porque é realmente um carro pra evento, pra processar. Mas quando eu ando com ela na rua assim, é de parar o trânsito mesmo. Realmente. Porque até mesmo são poucos carros clássicos desse na nossa cidade aqui. A gente tem muitos desses carros na região sul do Brasil. A gente conseguiu bastante peças também. Aí quando eu ando assim, todo mundo desconhece o carro. Nem sabe nem qual carro que é. E aí para tudo. Não adianta, né? É um carro antigo moderno. Essa pintura foi feita, né? Que eu troquei. E aí eu vou te falar aqui. A pintura que fez esse carro aqui foi um colega nosso, né? Foi... Infelizmente já faleceu. Eu hoje tenho medo de andar nela exatamente por causa disso. Se eu quiser fazer um retoque, eu não sei o que pintar. Eu tenho muito medo de fazer um retoque nesse carro. Porque a pintura desse carro ficou sensacional. Ficou um padrão de fábrica, né? Você não vê... A gente tem uns amigos que são detailers, que mexem aqui. Que falam assim, a pintura é impressionante desse carro. Incrível mesmo. E projetos futuro? Parou aqui? Chegou onde você queria? Ou vai mudar alguma coisa aí? Nunca para, né? Conhece, né? Nunca para. Nunca para. Eu tenho um passagem de 75 parado há 12 anos na garagem. Turbo. E tá todo desmontado. Se Deus quiser, ele vai voltar aí na rua também. Vai fazer sensação. Sempre tem o que fazer, né? Não adianta. Meu brother, você tá de parabéns mais uma vez. Obrigadão. Bem-vindo novamente de fora aí. Cuida bem da joia, porque você tem uma relíquia. E eu vou falar, viu? Realmente é de parar o trânsito. Já tive umas ofertas nela aí, mas... É? Balançou? Balança, mas não cai, né? Quanto? Mas só para a galera ter ideia. Tá em torno de 80 mil que eu tive aí. O cara ofereceu. Isso é um carro, mais dinheiro, né? Um Corolla, mais um dinheiro. Ah, mas... Já dá em torno de 80 mil. Ah, 80... Eu vou ser sincero. Pela condição do carro e pela relíquia, não vale mais. Vale mais, viu? Vale mais. Vale mais. Segura. Segura. E aí E aí E aí E tem mais um segredinho aqui ainda, né? Cara, a fissura é tanta de arrumar o carro, que eu comprei outra dessa aí pra tirar peça. Na porta de casa tem uma sucata dessa aí. Não tem um problema. A esposa, né? A mulher. Se não é bom, dois é demais, né? Você não quer trocar na Solange, não? Olha, olha, mais um pouquinho, eu acho que balança, hein? Eu acho que mais um pouquinho eu volto com a sua daqui pra casa. Isso, isso tá bonito na sala. Hein, será? Isso lá na salinha, parado na salinha lá, ó. Será que ela vai conhecer Barueri, será? Ô, rapaz, eu não vejo a hora de terminar a minha garagem pra quando aparecer essas tentações, nós conversar, viu? Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Imagine só. Nossa, é muita tentação, viu? Você tá doido? Vou dar mais um 360 aqui pra vocês ficarem malucos junto com a Leia 7008. Vendo essa maravilha aqui. Ai, que brinco, galera. O carro é simplesmente impecável. Alô, Japa da oficina LED. Você tem uma... parecida, você sabe, a corzinha do Celta 7008. As duas juntas na foto e vai ficar bonito, hein? Já pensou, Japa? As duas na foto? E aí? Vai vir pra Juiz de Fora com a sua pra tirar uma fotinha do lado dele? Então é o seguinte, se você gostou, deixa aquele like pra fortalecer a nossa dedicação. O canal 7008 sempre rodando aí o Brasilzão afora em busca de conteúdo diferenciado. Igual essa Mercedes aqui incrível do nosso parceiro. que para todo rolê. Não tem jeito. Olha essa. Coisa mais linda. Eu vou ficar admirando ela mais um pouco aqui, porque eu tenho esse privilégio de poder ver o carro ao vivo. Mas espero poder ter passado pra vocês um pouquinho da sensação de como é ter uma Mercedes dessa daqui. 7.8 Filmes, um canal assim diferente como essa Mercedes. Coisa mais linda. Ai, que boneco. Vou ficar olhando pra ela aqui agora, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.